E o Jornal da Manchete, primeira edição, volta amanhã, também às nove e meia da noite. Boa noite a você e veja agora Pantanal. Bom, boa noite e depois de Pantanal não perca Rio Babilônia, o terceiro filme de Neville de Almeida. Tchau. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Rio Maratona, uma grande festa pelas ruas da cidade. Neste domingo, a partir das sete e meia da manhã. Assista agora Pantanal. Fique com a gente. Mr. Magic, destrói a gordura da cozinha rápido e fácil. Mr. Magic, anuncia a próxima atração, Pantanal. A partir desta sexta, o prazer do cinema em versão original. Na tela, músicas premiadas, diretores consagrados, mitos que fizeram a história de Hollywood. Versão original, a partir desta sexta. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Tecnos Skydiver, alarme, cronógrafo, mostrador analógico e digital. Tecnos Skydiver, o mergulhador profissional. Atenção, emissoras da rede Manchete, para o top de oito segundos. Sony Trinitron, a melhor imagem do momento. Pantanal, um oferecimento. Pinho Bril Plus, é o bom, é da Bombril. Bradesco, quem tem Bradesco, tem mais banco. É tuto perdigão. Gostou? Então mande-a. Pernambucanas, dia dos pais pernambucanas. Presentes que vão deixar seu pai com a bola toda. Com Maria, seu casamento não vira feijão com arroz. Maria, sai da lata. Rede Zacarias, som Zaca tem som com preços do barulho.